Coração americano, acordei de um sonho estranho Um gosto vidro e forte, um sabor de chocolate No corpo e na cidade, um sabor de vida e morte Coração americano, um sabor de vidro e corte A esfera na vila imensa e o corpo negro se esqueceu Estava em São Vicente, a cidade e suas luzes Estava em São Vicente, as mulheres e os homens Coração americano, um sabor de vidro e corte As horas não se contavam E o que era negro anoiteceu Enquanto se esperava, eu estava em São Vicente Enquanto acontecia, eu estava em São Vicente Coração americano, um sabor de vidro e corte Coração americano, um sabor de vidro e corte Olha só onde está Coração americana, um sabor de vidro e corte Ecação americano, um sabor de vidro e corte Amém. Amém.